Angola já ganhou, Angola vai vencer, Angola já ganhou, Angola, 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 Angola Como é hoje, vai ser grande a mal Mas as que vieram no centro a outra, não tem truques que ganhaste Jota a polícia, pega a bola, chega em frente e faz um tribo A próxima é a nossa festa, a chapa, assim é nossa meta Jota a polícia, pega a bola, chega em frente e faz um tribo A próxima é a nossa festa, a chapa, assim é nossa meta Angola vai vencer, Angola já ganhou